Música O final do ano é o período de maior movimento do comércio. O pagamento do 13º salário e as festas natalinas aquecem as vendas. Nas sacolas que vêm e vão, carregadas de presentes e desejos de dias melhores, um setor ganha força, a economia solidária. Envolvendo milhões de trabalhadores de todas as camadas sociais, incluindo a população mais vulnerável, os empreendimentos solidários têm características muito específicas e que combinam muito bem com este espírito de fim de ano. São iniciativas de projetos coletivos, cooperativas populares, de reciclagem, agricultura familiar, agroecologia, enfim, projetos socialmente e ambientalmente sustentáveis. A economia solidária, na verdade, ela corresponde à busca de alternativas de trabalho por homens e mulheres que se veem expulsos desse mercado e que veem na possibilidade de construir alternativas cooperativas, colaborativas, conjuntas, de ter dignidade, de ter condições de trabalhar, independente da relação de emprego. O que a gente vê nesse mundo globalizado, no crescimento da competição, as empresas vão se tornando cada vez mais enxutas, o mercado acaba enfrentando uma concorrência muito grande e os trabalhadores e as trabalhadoras têm que fazer o que a gente chama na linguagem popular de se virar. A economia solidária, ela corresponde em alguma medida a isso. Na sua maioria, são projetos baseados na democracia e na cooperação, com destaque para o princípio da autogestão. Ou seja, na economia solidária não existe patrão nem empregados. Todos são responsáveis. As pessoas vão procurar construir outras experiências de trabalho fora do mercado e, consequentemente, conseguem também construir ambientes de trabalho melhor, mais horizontalizados, trabalhos preferencialmente autogestionários, aqueles em que não há uma pessoa fazendo a gestão e um conjunto muito grande de trabalhadores obedecendo, ou seja, uma relação mais horizontal de trabalho. A economia solidária está tendo uma importância histórica, porque ela faz uma reflexão sobre a forma como se consome, a forma como se produz e para onde que vai o ganho dessa produção que é feita. Então, não só nesse momento, mas em toda a sua história, a economia solidária demarca isso profundamente, mas neste momento também, especialmente, é muito importante isso. A economia solidária faz as pessoas refletirem perante o consumo. Consumir produtos vindos da economia solidária é também um jeito de responder aos desafios do mundo moderno. Afinal, são produtos feitos por quem se conhece em redes de desenvolvimento local e com uma grande preocupação com o meio ambiente. Final de ano é época de dar presentes. E se não tem como fugir desta ideia, seja no amigo secreto da empresa, seja nos presentes da família, que tal entrar num clima de economia solidária? Por isso, a cidadania veio até o centro de Porto Alegre, numa loja onde são encontrados trabalhos de mais de 130 artesãos, aqui da capital e da região metropolitana. Para nós é muito interessante, porque a gente consegue reunir em um só lugar um grande grupo, nós temos na base de 120 pessoas aqui agregadas na casa, que estariam, claro, as pessoas fazem feiras fora, muita gente trabalha no BRIC, na casa do artesão, mas aqui é um ponto de reunião. E com isso, aqui no centro, loja grande, a não ser lá a casa do artesão, é a única que tem. Então as pessoas vêm uma vez ou passam, se encantam, ah, que maravilha, tem isso, tem aquilo, e gostam, a gente aceita encomendas. Então é um trabalho muito interessante, é uma renda boa e é uma maneira de convívio. O critério de entrada dos empreendimentos solidários do Bazar é a certificação que é fornecida pelo Conselho Estadual de Economia Solidária, o SESOL, e o Governo do Estado. A infraestrutura foi obtida através de parcerias com o Fórum Municipal de Economia Solidária. Aqui, todos dividem tarefas. A economia solidária não é a economia informal. A economia informal é quando a gente tem empreendimentos precários, que está tentando simular a economia de mercado. Por exemplo, um camelô, a gente fala que é da economia informal, porque ele quer imitar o lojista com condições muito mais precárias de trabalho e de funcionamento. A economia solidária não quer imitar a economia de mercado, ela quer se mostrar como uma alternativa à economia de mercado. Ela é uma alternativa porque as relações de trabalho são melhores, ela é uma alternativa porque a repartição dos ganhos é mais justa entre as pessoas, e ela é diferente da economia de mercado, porque ela tem uma preocupação muito forte com a questão ambiental, com a sustentabilidade. O legal é isso, como são mais de 100 artesãos que participam aqui, a pessoa pode conseguir, tanto o turista, como a pessoa que quer uma roupa, uma vestimenta ecológica, quer um produto que seja diferenciado, porque por ser o próprio artesão que vende, o preço também vale a pena, porque ele não é majorado nem nada. Então, o pessoal que vem aqui, os nossos clientes, cada vez mais ficam mais felizes de verem que encontram mais produtos e que não estão sendo explorados no seu preço. A gente trabalha mais com material reciclado, então a gente ganha material que vem da receita, que é apreendido, e aí a gente vai lá, descaracteriza esse material e transforma em material de venda. A gente transforma em camiseta, transforma em almofadas, peso de porta, e outras entidades que também nos dão apoio, que é a VESOL e mais o Banco Social, também nos dão material reciclado, que a gente trabalha com reciclagem. Tem oito no meu grupo que estão aqui na loja, com materiais diferenciados, trabalhos diferenciados. Da onde é o grupo Arte Atual? De Porto Alegre, e a gente expõe aqui desde o início da loja, estamos todos satisfeitos, um trabalho muito bonito de todos. 20 anos eu iniciei esse grupo, e a gente entra, sai alguns, a gente vai sempre melhorando mais. O grupo Traços Certesos foi formado a partir de cinco artesãs, que já tinha os seus grupos privados de produzir um artesanato, e a gente se junta dentro de um grupo, participa do Programa da Economia Solidária, e nós trabalhamos basicamente com tecidos, feltro e alguma coisa em gesso. Produzimos muito um trabalho coletivo, todas as pessoas têm que fazer uma parte do processo, e a gente desenvolveu toda uma linha de projetos pedagógicos. São pequenas peças em feltro, com essas aqui que a gente está vendo, que são usadas para desenvolvimento infantil e para brincadeiras. Então a gente trabalha os dedoches, a gente trabalha essa linha de joguinhos infantis, jogo da velha, então são bem lúdicos, o gatinho, o coração, as cores. No bazar, localizado na rua Vigário José Inácio, quase esquina com a Otávio Rocha, estão expostos produtos de 22 grupos da capital e da região metropolitana. Cada um deles tem de oito a 16 integrantes. O atendimento é feito diretamente pelos empreendedores. Estão sempre presentes seis artesãos que conhecem bem o trabalho dos demais colegas, pois ali representam solidariamente o trabalho de todos. São seis, mas na loja nós temos três. O grupo é composto de seis pessoas. Como é que vocês se dividem? Quem vem para a loja, quem fica no trabalho? Aqui é todo um esquema muito bem organizado, de plantões, porque a loja é atendida somente pelas artesãs da loja. Todos que trabalham aqui não recebem salário, recebem as suas vendas, e todos trabalham. Ajuda a manutenção, a limpeza, trabalham no caixa, atendimento aos clientes. Todo o trabalho é feito por nós. Nós não temos funcionário. Estar na loja de economia solidária, antes de ser um lugar de venda de artesanato, para nós é uma realização de vida e de coletividade. A gente, quando entra para a economia solidária, num primeiro momento se pensa assim, eu preciso ter mais um local para vender, para apresentar meu produto. O que se ganha na economia solidária é uma lição de vida incalculável. O trabalho que está por trás daquele empreendimento, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista social, ele é diferente. Ele é um trabalho justo, ele é um trabalho equitativo, o lucro é dividido entre as pessoas, não há exploração de umas pelas outras. O trabalho das pessoas com deficiência, com dificuldade, ele também é reconhecido e valorizado, coisas que a gente não vê acontecer no mercado. Então, a economia solidária corresponde a uma promessa, a um devir de um mundo diferente que pode ser feito. E ele não é só uma utopia para o futuro, ele é presente. A economia solidária no Brasil, ela é uma força há mais de 20 anos. O cooperativismo na história do capitalismo mundial, ele existe há mais de 200 anos. Ou seja, as experiências que estão aí são experiências do presente, que envolvem um número significativo de pessoas que movimentam um valor econômico realmente significativo. Nesta época, também é possível apreciar o trabalho de artesãos de outras partes da região sul em uma feira abrigada por uma grande estrutura no Largo Glênio Pérez. Aqui estão produtos da agricultura familiar, artesanato, pequenas confecções. No dia da nossa gravação, o pessoal da cooperativa Justa Trama realizava um desfile dos seus produtos. A preocupação com a sustentabilidade é o foco do grupo. Música Na economia solidária, você vai encontrar muitos produtos que são feitos de reciclagem, de aproveitamento do que aquilo que já teria sido abandonado. Também a gente tem muito a produção orgânica, tanto dos produtos da agricultura familiar, como também roupa orgânica, que olha para o meio ambiente, que tem esse cuidado, tanto no sentido de não usar os defensivos que contaminam a comida e o que a gente veste, mas também de dar um destino correto a todo o seu processo e as sobras também nessa produção. Música Ao escolher um produto da economia solidária neste fim de ano, você não estará apenas dando um presente a um colega, amigo ou parente. Será também uma maneira de presentear grupos específicos envolvidos nos empreendimentos e, principalmente, incentivar uma alternativa de desenvolvimento. A economia solidária é um contraponto muito importante porque ela faz uma afirmação de que existem, sim, outras possibilidades. A gente tem que pensar, como até os economistas gostam de dizer, fora da caixinha. Ou seja, a gente tem que pensar alternativas diferentes, a gente tem que pensar coisas novas. E a economia solidária, entre outras experiências que existem, ela mostra que outras coisas são possíveis de serem feitas e que a gente tem que pensar em crescer, a gente tem que pensar em fazer a roda girar, em envolver as pessoas, em envolver a vida. Ela coloca o ser humano no centro de tudo. Portanto, então, que o trabalho te realize, que o ganho seja o suficiente para você ter uma vida decente. Quando você não coloca a mercadoria como centro ou lucro, você cuida das pessoas, você cuida do ser humano. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.